Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 21 de fevereiro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar três sonhos relacionados à grande tribulação. Faz parte também, né? Infelizmente, não é só noiva. Mas antes, vamos dar o like, missionário. Vamos ajudar esse vídeo a alcançar uma outra noiva em nome de Jesus. Elas estão sendo formadas, as últimas. Então, o primeiro sonho, irmãos, é de asteroide. Então, vamos lá. É a irmã Natasha Lima. Então, ela escreve assim. Irmã, noite passada eu sonhei que vinha em direção à Terra um imenso asteroide. Parecia o sol. Ele queimava como lava vulcânica e ele ia dizimar a raça humana. Não havia onde se esconder. As pessoas começavam a aclamar por um herói que as salvasse. Eu via um homem de costas com roupa de Superman preta. E estava rasgada, o tecido era podre. Mas ele não tinha força suficiente para deter o asteroide. Era como se ele estivesse se sacrificando pelo mundo. Mas havia um impacto. E aquele asteroide queimava a Terra. Tudo que havia ficava cinzas. E não se tinha mais luz elétrica. Ele realmente vai aparecer, né, irmãos? É o super-herói aí, entre aspas, que vai aparecer para colocar ordem, entre aspas, no mundo, né? Vem para cumprir com o seu papel. E aqui falava também de luz elétrica que vai acabar. A gente já vê aí o que está acontecendo lá no Texas, né, irmãos? Aquela situação toda de neve e sem luz também. Quer dizer, no momento que mais precisam de luz, não estão tendo. E com uma temperatura baixíssima, terrível, que eles estão passando. Sim, queridos, o próximo sonho é relativo à explosão. Foi a irmã Maria Alves que teve. Muito obrigada, irmã, por ter deixado o relato. A paz de Jesus, irmã, na noite desse domingo, 14 de fevereiro, tive uma visão em sonhos que me deixou apavorada. Antes de dormir, orando, pedi ao Senhor que desse sonho sobre arrebatamento ou sobre a tribulação. E disse que passaria aos irmãos se ele me achasse digna. Tive uma visão rápida, mas pavorosa. Eu fui transportada ao alto, não sei o quanto. E vi muitas, muitas explosões e enormes colunas de fumaça negra que subia delas e eu afirmei. Que visão tenebrosa! Isso não é na terra, querendo dizer que era na atmosfera. Aí eu concluí. Isso não é de Deus, ou seja, é provocado pelo homem. Acordei em seguida e percebi que tinha acabado de dormir. O Senhor me acordou para que me lembrasse. Talvez seja um engano da chuva de meteoros que falam que pode vir ou o tal planeta X. Então, amados, ela via explosões e ela chegava aqui à conclusão de que não era algo provocado por Deus, mas que era algo provocado por homem. E a gente sabe que além dos asteroides que vão vir, que vão causar grandes explosões, vão ter também as explosões causadas pelo homem. O homem não vai poupar tragédias. Vai ser uma atrás da outra. A gente sabe que a maldade vai imperar na grande tribulação. E o último sonho, irmãos, é um sonho ligado a materialismo. O materialismo que a gente já vê com relação às pessoas que estão presas ao mundo e que não querem se soltar de jeito nenhum para se transformarem em noivas e se preparar para esse grande encontro. É um sonho do irmão João J. Ismael. Então, vamos lá. Olá, irmã Gisele. Graça e paz a você e a todos também. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2021, tive um sonho que relaciona ao fim dos tempos. Sonhei que estava em uma construção de uma casa enorme aqui na terra, com um grande jardim nos fundos e uma piscina sendo construída. Tudo estava inacabado, no cimento ainda. O nosso funcionário, que é cristão também e que trabalha no sítio, estava comigo. Eu sabia que a casa era minha, mas não queria aquilo para mim. Meu coração estava longe daquilo. Eu sentia aquilo como um fardo, uma coisa desnecessária para se ter e cuidar. Mas o funcionário estava deslumbrado no sonho. Ele queria ver tudo e entrou na casa, enquanto eu estava lá fora, com vontade de ir embora. Era quase meio-dia e o sol estava forte. Não haviam nuvens no céu. De repente, o sol se apagou como uma lâmpada, num umbreu total. O dia ficou uma escuridão. Mais que a noite, sem lua. Em pleno meio-dia. E isso durou vários segundos. Eu chamei por ele e, enquanto ele vinha, o sol reacendeu rapidamente. Apagou e reacendeu de forma definitiva. Me lembra quando uma lâmpada velha está se queimando, que fica piscando. Quando ele apareceu, eu perguntei se ele viu. Mas ele não deu importância, pois estava maravilhado com a obra. Não era ainda o grande e terrível dia do Senhor, onde o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Mas era um aviso. Vejo nisso um alerta. Percebo que muitos ficam com o coração preso em projetos terrenos. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. E essas coisas podem ser armadilhas agora. Vigiemos. Será muito repentino. Eu creio. Eu só quero estar com o Senhor. Amados, muitos estão presos a projetos, presos a querer casar, ter filhos, ver o filho crescer, querer ser avô, avó. E são pessoas que não têm a mínima noção do que é o céu. Porque se tivessem, não queriam ficar aqui por mais um minuto sequer. Sem contar que na grande tribulação ninguém realiza nada. É só perseguição. É só o anticristo querendo tomar tudo. Querendo pegar tudo. É todo mundo fugindo. Então, amados, aqui ele tinha uma casa. E a gente percebia que uma pessoa que trabalhava junto com ele. Ficava assim, abismado com a casa. Estava muito preso nisso. Enquanto ele já tinha o coração de noiva mesmo. Coração de alguém que queria o encontro com o Senhor Jesus. Desligado já das coisas aqui. E, de repente, o sol se apaga, volta a acender. Se apaga de novo, volta. Que é um mistério. A gente não sabe aí o que está para acontecer. E as coisas que vão fazer parte do último momento do tempo da graça. E do início da grande tribulação. O momento do arrebatamento. Essa situação toda que vai acontecer. É ainda um mistério para nós. Apesar de saber que tem guerra. Tem asteroide. Tem chuva de meteoros. Tem uma série de coisas que são mostradas em sonhos. Mas, exatamente tudo como vai ser. Nos mínimos detalhes. É só papai que sabe. E, então, queridos. Enquanto isso não acontece. A gente vai recebendo esse derramado Senhor. E acontecerá que nos últimos dias. Diz o Senhor. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. O Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E tem nos preparado para esse grande encontro. Maranata. O espírito e a noiva dizem. Vem. Vem, Senhor Jesus. Porque a sua noiva já lhe espera. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo.